Como outras vezes antes Fez-me aqui mais uma vez E adorar a Deus, dar o louvor que lhe é devido Resgatado eu fui pelo sonho de Jesus nosso Senhor E agradecemos e damos a Deus todo louvor De todo o coração Senhor ao seu coração Jesus Receba agora este louvor é todo o seu De todo o coração Senhor ao seu coração Jesus Receba agora este louvor é todo o seu Jesus veio salvar este mundo Só Ele pode salvar você Receba agora Jesus Cristo em sua vida Sinta este amor no coração E dê a Deus todo louvor Declare agora comigo Jesus Cristo é o Senhor De todo o coração Senhor ao seu coração Jesus Receba agora este louvor é todo o seu De todo o coração Senhor ao seu coração Jesus Receba agora este louvor é todo o seu De todo o coração Senhor ao seu coração Jesus Receba agora este louvor é todo o seu De todo o coração Senhor ao seu coração Jesus Receba agora este louvor é todo o seu De todo o meu coração Senhor ao seu coração Jesus Receba agora este louvor é todo o seu Obrigado.